Bom dia, Hilário. Tudo bem? É o Luciano. Só para te tranquilizar aí que ontem eu estava no grupo dos dentistas lá dos meus colegas de faculdade e um deles, o irmão dele é capitão do exército, mora em Brasília. E daí ele botou o cara para falar no grupo, para explicar o que tinha acontecido. Aí foi o seguinte, ontem era para o PT ter ganhado a eleição no primeiro turno. Estava tudo certo, estava tudo arranjado. O esquema da fraude era ir descontando um do Bolsonaro e colocando meio para o Lula. Era gradativo, a partir dos 12%. Aí, aos 66%, o exército interviu. Quando quem estava monitorando a fraude, para ver se tinha fraude, era a inteligência russa. Os russos, os hackers russos que estavam monitorando descobriram o padrão da fraude aos 12% já. Dizem que eles são muito amadores até para roubar. Aí, descobriram, passaram para o exército brasileiro e o pessoal do exército foi nas barbas do Moraes, do careca lá do STF, e foram em cima da sala secreta lá. Eles entraram na sala secreta e interviram na votação. Eles, não, pode parar a caputaria aí, que senão vai todo mundo para a cadeia e vocês vão apodrecer lá. E daí, foi nesses termos, ele disse, ó, isso aí um dia vai virar filme ainda. Então, pode ver que morcegou, chegou no final ali, era para ele ir devagarinho, devagarinho, e fechar a eleição com 50 pontos alguma coisa. E ganhar no primeiro turno, estava tudo pronto. A paulista estava reservada, tudo certinho. Era a vitória certa. Até ele disse para nós assim, coloquem lá na, eu sei que está todo mundo vendo a Jovem Pan, mas coloquem lá na Globo News e vejam o clima de velório que está na Globo News, os jornalistas da Globo News. Aí coloquei, cara, era uma coisa assim, parecia um velório mesmo. E eles mesmo metendo o pau no Lula, que o Lula tinha feito o discurso de perdedor já, sabe? Então, fecha muito o que ele falou. E não precisa ser muito inteligente para ver que teve fraude. Só tu vê que em Minas, por exemplo, elegeu o Zema, elegeu o Nicolas Ferreira, elegeu o Nelinho, estourado. E o presidente aliado deles não conseguiu o mesmo percentual. Então, óbvio que teve fraude, né? Então, fica tranquilo que isso aí não vai dar. Agora, estamos praticamente com o homem eleito. Agora vai ser a coisa, vai ser diferente até, porque agora no segundo turno, acho que vai ter os milíquos da arrancada lá dentro já, né? E já sabem a fraude. Então, tu pode ver, se tu viu a declaração do careca mesmo, depois da votação, tu pode ver que ele está com um semblante muito acabrunhado. Porque estava tudo certo. E alguém lá dentro também não teve coragem, né? De arriscar o pelego, né? Tá? Um abraço, até a próxima.